bom então se eu chegar a postar esse vídeo eu já digo meu oi olá ser humano obrigada por estar aqui nesse canal doido e esse é um vídeo de teste eu tô testando novamente meu gravador novo que eu fico uma um sapato aqui mas eu já tinha pego ele não vou ganhar aqui mesmo bom eu tava falando eu tô testando um gravador novo o abs mesmo e estou tentando me acostumar com ele primeiro antes de usar apenas ele que eu eu ainda tô com um pouquinho de receio de continuar a série da maia com ele mas para nós que eu tenho ai meu deus quase que eu caio para lá e que eu tenho de manter alguma coisa mais padronizada quando esses vídeos de série meu deus onde é que eu me meti aqui socorro a nossa expressão coisa de filme mano como é que eu vou sair dessa tem que tentar pular de novo aqui e aí e ah tá e agora será que meu deus socorro eu tô tô bem nesse play de speak então que eu tava O que eu tava fazendo aqui? Eu tô no Lost River, eu vi na configuração do South Central, né, que pega o rancho, eu tava vendo se eu não acho a Carmela de novo, talvez, nessa configuração, porque eu queria testar ela no rancho, eu queria ver se eu consigo ir com ela no rancho, ou o que que acontece se eu for com ela no rancho. Pois é, só tem que tomar cuidado com os territórios, né, porque nessa configuração aqui, essa parte que geralmente por aqui que ela aparece, né, tá mais ocupada pelos lobos rivais, né, e sei lá como que eu vim aqui, eu acho que eu fui atrás do sapato ali que eu tava farejando, sapato de palhaço, né, e agora eu tô me sentindo uma palhaça por ter ido ali e agora me meti nessa. Nunca andei muito por aqui, ai meu Deus, por onde que eu saio daqui? Ah! Talvez eu tenha que sacrificar um pouco da minha vida mesmo, caindo um pouco pra... Aqui parece mais... Aqui parece menos doloroso, parece uma queda menor. Ah não, tá escorregando aqui, ó. Nossa, escorregando muito íngreme. Pelo menos eu não caí, levando dano, né, no caso. Agora é só esperar ela terminar escorregar. Que lindo. Ok, estou quase terminando de escorregar aqui. Deixa eu ver se eu senti cheiro de alguma coisa. Pronto, para escorregar, ainda bem. Vou ver... Lobos dispersos. Foi por aqui que eu achei a Carmela aquele dia. Ah, pra quem não... Não entendeu a coisa da Carmela, né, pode ser novo no jogo, no canal, enfim. A Carmela é a cadeirinha do desenvolvedor do jogo, que ele botou no jogo como um... Um easter egg, né, e... Ela é meio que imortal no jogo, tipo, ela não... Não ganha dano. A estamina dela é infinita. E... Eu digo isso porque, tipo, tu pode... Se tu achar ela, tu pode jogar com a Carmela por um minuto. Mas é só meio que essas ações de se mexer, deitar, comer... Só isso. E se ouvirem esses barulhos estranhos, estão ouvindo as persianas aqui, a janela. Tá ventando bastante aqui. Então, geralmente, é por aqui que as pessoas acham ela. Por aqui, Bladespeak... Two Step... É... Eu decidi sair um pouco aqui do... Quase território dos lobos aqui, pra eu dormir de novo, que eu tô ficando cansada de novo ali. E eu tenho agonia de ficar sem energia. E comer minha comida tá de boa também. Outra lebre ali. Ok, pronto. Agora eu vou dormir aqui. Essa pedra é ótima pra eu me camuflar. Como se precisasse camuflar, né? Não é assim que funciona. Não, não vou subir nela, não. Uma raposa ali atrás. Bom, vamos dormir logo. Pronto, eu acordei aqui. Deixa eu ver se tem uns cheiros interessantes por aqui. Nossa, aquela raposa ainda tá ali. É um monte de cheiro de raposa. Onde é que tá vindo o vento? É, que eu imaginei. Não tá muito favorável em relação a essa parte aqui do Bladespeak, eu acho. Os cachorros aqui que não são a Carmela. Se eu achar agora, vai ser outra coincidência. Porque... Quando eu achei a Carmela, né? A primeira e única vez, né? Até agora, tipo... Foi a noite também. Foi parte desse Bladespeak também. Mas acho que foi mais pra baixo aqui. Com certeza, eu não cheguei a abrir o mapa na hora ali, porque eu tava muito eufórica que eu achei ela, né? E se alguém quiser ver o vídeo que eu encontrei ela, eu vou deixar ele nos cards aqui em cima. Mas também tem uma playlist que eu fiz, tipo, todas essas peripécias que eu tive por aí procurando ela. Aconteceram algumas coisas que eu achei curioso ou engraçado, enfim. E eu meio que reuni em vídeo. Então, tem alguns vídeos até a parte final ali, mesmo que eu achei ela, tem uns vídeos... Ai, caindo de novo aqui. Tem uns vídeos com essas coisinhas, assim, sabe? Acompanhando as minhas buscas. E eu vou deixar o link da playlist aqui em cima também nos cards. Então, se quiserem ver a playlist desde o começo. Eu achei outra lebre aqui e eu tava pensando... Se daí vocês estão vendo o canal pela primeira vez agora, enfim... Vocês vão notar a diferença que naqueles vídeos os gráficos estavam muito diferentes, né? Tavam muito diferentes porque eu não tinha... Eu ainda não tinha adquirido um notebook bom pra isso na época. Então, é, sofri bastante perrengue com essas coisas dos gráficos. Então, agora tá melhor essa questão. Se eu não me engano, foi bem por aqui que eu senti o cheiro dela pela primeira vez. Ai, meu Deus, eu dei umas travadas aqui. Que isso? Que susto. É, eu tô seguindo o rastro de uma lebre aqui. Ai, tem umas voltas aqui. Deu umas travadinhas, não sei por quê. Se espanou alguma coisa? Ou a parte que eu tô, não sei. Tive medo de crachar. Meu Deus, esse vento aqui. Meu célebre foi longe, hein? Aqui. Peguei. Achei, achei. Acabei de perceber que eu meio que falei o contrário. Eu falei, peguei quando eu achei. E achei quando eu peguei ela. Ai, ai. Cachorros que não são caramela. Outra lebre aqui. Daí eu já pretendo comer e dormir de novo. Aqui, ó. Do jeitinho sair do território deles aqui. Vamos continuar com as buscas. Meu Deus, olha quanto cachorro. Comecei atrás da lebre. Um, dois, três, cinco cachorros. Tem outra lebre aqui. Tem outra lebre aqui. Ou é a mesma que eles estavam perseguindo, não sei. O que que é dando aquele urso ali? Ele tá naquela... Aquela postura defensiva ali, mas não tem nada perto dele. Só um arbusto. Ah, é uma raposa. Meu Deus, tinha uma raposinha aqui parada. O urso tava nervoso por causa dela. Meu Deus do céu. Que urso desconfiado, mano. Que isso? Não, agora tá olhando pra mim, né? Mas antes era a raposa, porque eu tava bem longe. Que isso? Elas ficam bem ali de boa. Elas são muito ingênuas no jogo. São muito... No centro elas ficam perto demais dos outros bichos. Ai, saiu o urso. Não tem noção. E o urso tava ali todo desconfiado ali. Bom, eu acho que já teve um bom tempo, assim, de gravação pra eu ter uma ideia, né? Do teste que eu tava fazendo. Eu acho que eu vou postar isso, porque eu achei que teve algumas coisas interessantes. Principalmente o urso com medo da raposa e eu quase caindo lá dos precipícios no começo. Mas, enfim. Eu espero que tenham gostado. Ah, o zé que tá passando lá. Calma, calma. Foca, foca. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau.